Estando com o único e exclusivo objetivo de se esconder da polícia, Poderosa decide passar os dias no antigo posto de gasolina, local conhecido por ela quando ainda era garota de programa. Estando por lá, a moça reencontra sua amiga Leilinha, onde em determinado momento o pior acontece. Quer saber quem é a pessoa misteriosa que vai entregar a Poderosa para a polícia? Então vem comigo para o vídeo de hoje! Peço por gentileza para que você deixe seu joinha abaixo e se inscreva caso seja novo ou nova por aqui. Poderosa vê diante de seus próprios olhos Leilinha sendo agredida por um caminhoneiro e parte em seu socorro. Depois de Poderosa separar toda a confusão, o caminhoneiro fica observando as duas conversando e percebe que o rosto de uma delas é bem familiar. E não demora muito para que ele se lembre, trata-se da Poderosa, reconhecendo que ela está sendo procurada pela polícia por ter matado o pai. Como forma de se vingar por ela ter se intrometido anteriormente, ele não pensa duas vezes em pegar o celular e colocar a vida da amada de Miguel em risco. O caminhoneiro mostra para um policial onde Poderosa está escondida e é a partir daí que sua fuga incansável começa, sendo baleada e levada para o hospital às pressas para a realização de uma cirurgia. Ainda que esteja entre a vida e a morte, a moça foi salva por Miguel, sendo um verdadeiro anjo para ela, porque se não, possivelmente, a mesma não teria sobrevivido. Bom, agora me conta, quem diria que seria assim que Poderosa seria entregue para a polícia? Comente aqui abaixo se você se surpreendeu com a revelação e o que você achou da atitude desse caminhoneiro que estava errado desde o início dessa história, agredindo a Leilinha. Vai comentando. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua presença e pela sua companhia. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.